A rotação desse corpo celeste, o momento que a aeronave passa sobre ele, que eu mostrei anteriormente. E até quando o sol se afasta, vocês ainda conseguem ver com nitidez os detalhes, tá? Que estão cada vez maiores, cada vez mais nítidos. Porque é confirmando a aproximação a cada dia realmente da nossa atmosfera, desse corpo celeste. E aí a gente consegue ver, tá? Até que ele consegue...